Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir do meu Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1818, continuando de sexta-feira, 16 de dezembro de 2011, Dom Da Vincius. Obras do metrô na Zona Sul, tem até manobristas. Ação de cinema, polícia, tomacarrões, joias e portão no bicho, foram presos 44 pessoas ligadas ao jogo. A operação apreende mais de um milhão de reais. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber de qual é uma notícia do site do Cuxico e conclui notícia.protejotofilhos.org. O selo cuindo da promoção de fitness e saúde, está na página 23 do dia, o Jornal André Amorim. Ah, hoje ganha 130 reais em disposto para shows, teatro, samba e patinação, no Guia Churuzia. Veja a nova sessão na página 19 do seu Jornal André Amorim. O jornal andré Amorim está passando agora. Estas outras notícias, você vai saber do ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra Sede Nacional Rua Barão do Correntio 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20.715-003 E o telefone é o CEP operador 21-24-61-0 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 Tecla 1 Atendimento De segunda a sexta Da dez às seis da tarde Tecla 2 Gravar comentário Elogio Sugestão Ou crítica Reuniões Sextas-feiras Sete e meia da noite E domingos Às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba CAGBRASIL.COM E o site www.CAGBRASIL.COM Receba Sem Limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra Mas quando o governo de Deus Se estabelezca Sobre esta nação Sobre toda a terra Nós vamos ver A liberdade gloriosa De os filhos de Deus Ouça o programa Meta científica Na Metropolitana AM 1090 KHz No seu dia De segunda a sexta Das quatro às cinco da tarde Ou então No site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem Na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro Diariamente da meia-noite Às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus Do Ministério Cristiano e Grácia De Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados Da uma Às duas da tarde Ou então No site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Assalto O sujeito entra na farmácia E falta um vendedor Tem camante? E o assalto E o farmacêutico? Ah, tem sim E o cara? Ah, então tem uns três daí Porque esse aqui é um assalto, hein? Passa tudo pra cá As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Ação de cinema Polícia toma carrões Joias e fortuna do bicho Foram presas 44 pessoas ligadas ao jogo Operação apreende mais de um milhão de reais Agência Cori arrombou a porta da moção de Elinho da Grande Rio em Caxias Entre os presos estão O ex-prefeito Petrópolis Maio Tricano Dois PMs e um policial civil São fragilhos os capos do jogo Anis Abrão Davi O Anis da Beja-Flor Luiz Indromon, presidente da Imperatriz E Elio Oliveira, da Grande Rio A ação teve até a gente descendo de helicóptero Em cobertura na orla Detalhes entre as páginas 4 e 11 do dia No bicho já não vale o escrito Máquinas fraudam o resultado das apostas no Rio Dizem que é pra não quebrar a banca Polícia faz busca na cidade do Samba E desfile da Beja-Flor pode ser atingido Na página 44, na sessão ataque Mengão anuncia que permanência de R10 Que é o Ronaldinho Gaúcho, né? Em 2012, está próxima Na coluna de Léo Dias, na página 54 A alegria e as gafes do casamento de Dilon E a parecida Petrovic Na página 20, na sessão Rio de Janeiro O cão paraquedista do exército Adam Recebe seu brevê para assaltos Obras do Metron O assunto é até manobristas Conforto será dado a moradores Devido a intenção de ruas, praças e garagens Detais na página 16 do dia 50 milhões de euros custa a visita do Papa Versus crianças morando de fome O total da visita do Papa Em 50 milhões de euros O preço é tão louco que até provocou críticas dentro da igreja 120 sacerdotes madrilenhos Firmaram uma carta contra o escândalo social Que leva esta despesa no contexto da atual crise econômica O cardeal Rouco Varela respondeu a estas queixas Não existe coisa mais econômica do que usar E nisso tem razão Na igreja os 50 milhões lhe serão grátis A metade 25 milhões para o Estado confeccional E a outra metade As grandes empresas que financiam o evento Em troca de generosas exenções fiscais O benefício para as contas O benefício para as contas públicas Está para haver Segundo os cálculos da igreja Os peregrinos deixaram 100 milhões de euros em Madrid Mas isso não será gasto na terra E agora as notícias do site Ofo Chico Fotos nuas de Lince Lohan Na Playboy vazam na web A capa da edição da revista Já havia sido revelada esta semana Depois de ter a capa de sua revista Quer dizer, semana passada no caso Depois de ter a capa de sua revista divulgada Agora foi a vez das próprias fotos Da Playboy de Lince Lohan Completamente nua Caindo na internet Ontem Não, ontem não Desculpa Sexta-feira passada, dia 9 A revista vai estar à venda esta semana Nas imagens A atriz exibe suas curvas estonteantes Em pôs e maquiagens Inspiradas em Marilyn Monroe Porém, em nenhuma das fotos aparece muita coisa Onde Lince aparece apenas de topless Em um cenário todo vermelho De acordo com o TMZ Fontes temem que o vazamento das fotos Prejudique a venda das revistas Existe o medo de que o vazamento das fotos Possam prejudicar significativamente As vendas da revista Que se espera ser a mais vendida do ano Disse Caso o vazamento prejudique A Playboy pode sofrer um rombo no lucro Que está esperando Já que pagou cerca de 1 milhão de dólares Ou 1,7 milhão de reais Para Lince tirar a roupa E agora a última do Jornal Amorim E a última do Jornal Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Keith Urban Se repara bem Dizia o Regina na Garganta O representante do cantor Não deu maiores detalhes Sobre onde ele se repara Keith Urban Se submeteu com sucesso A operação na garganta Para retirada de um pólito Em suas corras locais Há cerca de uma semana Informou o porta-voz O cantor australiano O marido da atriz Nicole Kidman Não poderá falar Durante 3 semanas A questão do seu representante Sem detalhar Como ou onde o artista Está se recuperando Um dia antes de ser internado Urban Postou um vídeo Em sua página na internet Agradeceu aos seus fãs Pelo apoio Quero agradecer a todos Pelos bons vozes Que me enviaram Por causa da minha operação Não tem como agradecer a todos Vocês Vocês são como Uma família para mim Diz Muito obrigado Que eu acompanhei Pela audiência O jornal André Mourinho Edição 1818 De hoje Sexta-feira 16 de dezembro De 2011 Fica pra ele Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia A tua vida A cobertura E o Jerical Contigo Assim é Ava Pai Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.